A ousadia dos bandidos, um policial militar da Rocam, na moto, trabalhando, passando na Prudente de Moraes, dois boys chegaram e pegam bala. O cara revidou, policial revidou, acertando um deles, parece que menor de idade. E o outro, o outro foi preso, conduzindo a delegacia, coloca aqui no ar, coloca no ar. Dois sujeitos em uma motoneta e um policial militar em serviço. Uma história que podemos contar com um tom de ousadia. Na noite desta terça-feira, a nossa equipe de reportagem recebeu a informação dando conta de um atentado. Uma dupla abriu fogo contra um soldado da PM em um semáforo na Avenida Prudente de Moraes. Até então, não sabíamos se de fato o alvo dos suspeitos era realmente um policial militar. O ponto final da perseguição aconteceu aqui nesta rua, a Justino Xavier Souza, em Dissé Rosado. Nesta calçada, onde nós observamos aqui ainda as marcas de sangue de um dos suspeitos que foi baleado. Ele foi levado às pressas para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. O outro, conduzido para Plantão Zona Sul, no bairro Candelária, onde deverá dar esclarecimentos. O que realmente aconteceu? Quando chegamos na delegacia de plantão, a informação foi confirmada. O policial, identificado como Araújo, pilotava a moto dele, da ROCAM, quando passou a receber tiros do nada. Estava indo para o quartel, estava parado na Antônio Basílio com a Roma Aldo Alvão, quando dois cidadãos em uma moto dessa tipo Trax, Fênix, ao avistar a moto da ROCAM, o garupa, o garupa, abriu fogo contra a minha pessoa. Eu ao perceber que era comigo, eu saquei a minha arma e disparei contra eles. Eles saíram em fuga na avenida Amitas Barro, na Antônio Basílio, e eu mesmo fiz o acompanhamento deles. Os dois jovens envolvidos foram identificados como Diego da Silva Cunha, de 21 anos, o preso, e o outro que atende pelo nome de Jackson, o baleado, durante a ocorrência. Foi você que atirou contra o policial ou foi o seu parceiro? Não, não, não fui eu. Apenas eu dei uma carona a uma pessoa errada, na hora errada. Quando você estava pilotando, o que foi que o Jackson disse para você quando começou a tirar em direção ao policial da ROCAM? Não, no momento ele não me disse nada, certo? Apenas disse vai, 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 e eu tive medo de parar a moto e eu ser alvejado. Diego, essa história está tão mal contada, rapaz. Diga logo a verdade aí, que foi o que realmente aconteceu. Não, eu estou dizendo a verdade. Ele sabe, eu já expliquei a ele, ele já me entendeu já. Ele atirou contra o policial fardado em uma viatura da polícia? Não, eu acho que ele atirou em outra pessoa e o policial estava vindo na hora. Você acha que foi isso? Ele, como policial, certo? Ele atirou e ele foi e atirou de volta. O soldado Araújo, além de sofrer o atentado, ainda teve que ouvir as palavras do pai do suspeito baleado, que é também policial militar. Graças a Deus, estou aqui para contar a história e, por minha surpresa, eu fiquei mais triste ainda em saber que o pai de um deles, desse que foi alvejado, é policial militar. Isso me deixou muito triste. E o mesmo chegando até a me ameaçar na frente das pessoas, dizendo que se o filho dele morresse, ia tentar contra a minha pessoa. E eu disse a ele que estava aqui na polícia porque eu gostava e não tinha medo de ninguém, não. Eu quero entender o que eu ouvi e o que eu vi do soldado do policial rocaniano, o Araújo. Vocês ouviram aí ele dizer que o pai do jovem que está sendo apontado de ter atirado no policial Foi a delegacia quando soube que o filho Fábio Siqueira, o soldado de Fábio Siqueira, delegacia quando soube que o filho estava baleado, chegando lá, ele que também é militar, disse que se o filho morrer, ele vai matar o policial que atirou. Coloca de novo. Deixa eu ouvir de novo. Deixa eu ouvir para ver se eu estou com a... Deixa eu tirar o ponto do ouvido. Peraí, 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 peraí. Deixa eu tirar o ponto aqui e o meu diretor Reginaldo Bezerra fala comigo através daqueles pontos aqui. Esse ponto, esse ponto, esse aqui. Parece um caroço de feijão. Deixa eu tirar. Agora deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. A minha zoiça está boa. Coloca no ar, coloca no ar. Graças a Deus estou aqui para contar a história. E por minha surpresa, eu fiquei mais triste ainda em saber que o pai de um deles, desse que foi alvejado, é policial militar. Isso me deixou muito triste. E o mesmo chegando até a me ameaçar na frente das pessoas, dizendo que se o filho dele morresse, ia até dar conta da minha pessoa. E eu disse a ele que estava aqui na polícia porque eu gostava e não tinha medo de ninguém, não. Olha, é muito triste a situação. Primeiro de dois boizinhos, o Diego está mentindo e muito. Quer botar papinha na boca do neguinho? É, Diego. Quer botar papinha? Não é o Diego, o primo da Dora, não. Daquele desenho animado que é muito educativo com crianças. É o Diego que estava pilotando uma motzinha, uma motinha, esse daí, e disse que deu uma carona para a pessoa errada na hora errada. E correu porque teve medo de ser baleado pelo policial, pelo policial Araújo. Bah, mas por quê, boy? Que intenção? Você e outro cara na garupa de uma moto sai por aí e vê um policial fardado e atira. Aí achavam que o cara ia fazer o que o policial... Ah, faz isso comigo não, estou indo para o quartel. Ainda mais um cara barrocan, pau de dar em doido. O cara vai atirar também, boy. O cara vai atirar. Agora, que fiquei triste de ouvir, também quem ficou triste foi o Araújo, policial, de ouvir da boca do pai do garoto, do garoto é baleado, de que se o menino morrer, ele vai morrer o policial.